Eu vi, eu iria no sol, o brilho da declaradora, essa nova protetora Peste o corpo, o teu barulho, põe aqui pra vocês foram Eu vou pra nós, eu sou de você, você vai ser algum E do presente, esse beijo é o seu nome, mas eu sei, você vai ser um Ele já saiu e já voltou, o Brasil, você encontrou A saudade abertou, e só tem que ter um valor Depois que a gente era, não existe mais tarde, tá? Vai o Brasil, assinado da sua vida, faz um vitória, faz um querido Vamo correr pro caldo, vamo correr pro caldo, vamo correr pro caldo O bode está com isso, agora vamos fechar o pessoal Quem fechar com o Vasco, o favor da visão Mentira, mentira, mentira Mas caindo, nós somos campeão da Copa do Brasil Se não, não existe mais tarde, não existe mais tarde, não existe mais tarde Esse é o nome do bode, a porta do bode, morado Esse é o nome do bode, a porta do bode, morado Não vale o bode, a porta do bode, a porta do bode, morado É o mundo, sai, seu velho é um bode Não vale o bode, a porta do bode, morado